Não Desista E Vê Deus Está Restaurando Os Teus Sonhos E A Tua Visão Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Não Desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não Desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Venha viver uma vida abençoada E de qualidade Por essa unção que está sendo derramada Nas concentrações de fé Que são realizadas na sede estadual Avenida Cesário de Melo 13.432 Nós estamos aqui Para lhe ajudar A ser feliz Igreja do Deus Altíssimo Transcrição e Legendas por Q.川